O engenheiro Pedro Cristi, que assume o comando do DENIT no Estado, acompanhou os deputados Luciano Castro e Márcio Junqueira na audiência com o ministro César Borges. Pedro Cristi foi apresentado ao ministro dos transportes, que ficou satisfeito com o perfil técnico do servidor. O engenheiro está em Roraima há 28 anos e coordenava a unidade local antes ligada ao DENIT do Amazonas. Pedro Cristi destacou que o novo órgão vai agilizar a execução de obras. Segundo ele, um reflexo positivo para a população. Vai refletir de maneira que vamos alcançar com maior rapidez os nossos objetivos. Nós vamos buscar com interesse pessoal e com as necessidades da população a melhoria de todas as condições das rodovias de Roraima. Legenda Adriana Zanotto